A gente muda de assunto agora para falar de saúde, viu gente? Porque Três Lagoas vive uma epidemia de dengue. Nós já falamos aqui que mais de 1.400 casos confirmados de dengue foram registrados em Três Lagoas somente neste ano. Mais de 3.000 casos suspeitos. A cidade vive uma epidemia da doença. E por conta disso tem aumentado muito o número de pacientes que procuram a UPA. A unidade 24 horas. Para desafogar a UPA, postos de saúde também vão estar com atendimento especial. A Prefeitura de Três Lagoas está disponibilizando containers para atendimento da população. Para que a população possa ir até esses locais, realizar os seus exames. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. A quantidade de moradores que estão procurando os postos de saúde nos bairros e a unidade de pronto atendimento, a UPA, tem gerado superlotação diariamente. A situação fez com que a Secretaria Municipal de Saúde gerasse uma alternativa para conseguir atender a demanda. Foram montados containers equipados que ficam em frente a postos de saúde de Três Lagoas para ajudar com a demanda e otimizar o tempo de atendimento da população. Andréia Lima é diretora de Atenção Primária e explica o funcionamento. A gente agora fez a locação desses containers, onde eles vão estar ampliando, na verdade, os serviços de acesso à população. Como a atenção primária é a principal porta de procura do usuário ao serviço do SUS, então a gente viu a necessidade de ampliar, porque a estrutura física já não estava tão comportando. Então, nesses containers são realizadas consultas, tanto do enfermário como pelo médico. E também, a dependência se ele estiver disponível, é utilizado também pela equipe múltiça, que no caso é o psicólogo e o nutricionista também. Cinco unidades de saúde serão contempladas com os containers. Serão elas do Interlagos, Atenas, Vila Piloto, Vila Alegre e Santa Rita. Andréia ressalta que os containers serão utilizados principalmente para desafogar a UPA, com os atendimentos de casos suspeitos de dengue, que aumentaram durante esse período. Hoje, principalmente, a questão dos atendimentos de dengue. Então, a gente teve um pico de procura, pacientes sintomáticos e até mesmo com exames confirmados, estavam se procurando em grande demanda, no caso, a UPA. Hoje, as unidades, que no caso são as unidades de saúde na hora, nós temos um total de 10 unidades, acabou também aprimorando esses serviços e os containers vêm também para complementar. Esses containers, além de serem utilizados para consulta, ele também é utilizado para soroterapia, quando a unidade já está lotada. A instalação dos containers foi feita em janeiro deste ano e agora todos estão funcionando para ampliar o atendimento ao público. A locação foi realizada pelo período de um ano e eles já estão disponíveis em 5 unidades de saúde aqui do município. Três Lagoas tem 17 unidades de saúde municipais, que oferecem diversos atendimentos à população. Alguns serviços disponíveis gratuitamente estão com baixa procura, como explica a diretora. Os serviços são vários, que é oferecido na atenção primária, que vai desde uma consulta de enfermagem, consulta médica, o exame do cito patológico é o preventivo, vacinas, exames laboratoriais, consulta também com nutricionista, que é um serviço agora que a gente conseguiu incluir também desde o ano passado. E um dos serviços que está a uma baixa procura e a gente até alerta toda a população do público feminino, é no caso preventivo, que é o cito patológico. Caso precise de qualquer atendimento, basta ir até os postos de saúde mais próximo da sua casa.